Enquanto a gente discutia se o Saba saia ou calça, o inimigo colocava ideologia de gênero dentro das escolas. Eu sei que com certeza tem pelo menos uma pessoa que vai me entender desse jeito, mas não tem problema, fica o seu mimimi pra lá. Mas a igreja no Brasil é muito atrasada, por exemplo, nossa é pecado o crente assistir televisão. Não pode ver televisão porque a televisão é o ovo do capeta, eles falavam, aquele negócio lá, o capeta entrar na casa por aquilo. A rádio antes. Em como se falou desses termos também. Tinha rádio, era a mesma coisa, não pode ouvir rádio que fica tocando música do capeta aí. Gente, quanta gente tem ouvindo rádio pra ser evangelizado? Quanta gente tem assistindo televisão e hoje quanta gente tem na internet? Tipo, na minha opinião, toda igreja devia ter um podcast, um programa lá, diário falando, ou de Deus falando. Abre lá a câmera e fala pro pessoal, ó, Jesus é bom, o diabo não presta, tchau. Que seja. E a Assembleia de Deus ficou muito pra trás por causa disso, porque as outras igrejas entenderam. Então na época do rádio, a Assembleia é proibido. E nisso algumas igrejas começaram a investir no rádio, fazendo programa e tal, e foram crescendo. Mas nessa, o importante é o reino. Sim. Deixa assim, Assembleia que fique desde que o reino cresça, mas lá também foi assim. Na verdade, vocês falaram disso com o pastor, sobre, por exemplo, vocês disseram que lá na Cracolândia, né? Que vocês falam. Cracolândia. Cracolândia tinha muitas pessoas que pelo menos uma vez foram na igreja. E eu comecei a pensar aí sobre essa pergunta, e eu cheguei até esse ponto aqui, o quanto a gente ficou pra trás. As igrejas ficamos, e vou falar em modo geral pra ninguém... Se ofender. Se ofender, tá? Mas, enquanto... E uma ocasião, escutei isso, e é real. Enquanto a gente discutia se o Saba saia ou calça, o inimigo colocava ideologia de gênero dentro das escolas. É. Entendeu? Então, olha até onde ele teve capacidade de tirar o foco do que é necessário que a gente faça e que a gente esteja presente. A gente precisa entender que toda a tecnologia é também um meio da gente chegar a ter as pessoas. Porque hoje, você vê uma pessoa na rua, a pessoa não vai... Talvez, por exemplo, eu tenho pessoas pra as pessoas que estão assistindo poderem me atender bem. Eu tenho pessoas que me viram já na rua e nem me cumprimentaram, mas curtem os meus conteúdos de Instagram. Então, a pessoa não chega a ter esse relacionamento com você, mas te segue. Então, qual mensagem que eu tô deixando, não importa que eu deixei quando passei do lado dela, se ela aqui está assistindo, é a que está aqui, eu vou continuar deixando minha mensagem aqui. Toda segunda-feira eu faço uma live, toda. E eu tive, faz duas semanas, uma mensagem. Depois da minha live, uma menina me mandou mensagem. Você acabou de salvar a minha vida. Porque isso daí, o que você falou hoje, era o que me mantinha longe da igreja e longe do Senhor. Meu Deus. Então, eu falei, não, eu vou continuar fazendo isso aqui. Não importa quantas pessoas... E eu falo sempre para as mulheres, para um grupo de mulheres de um projeto que a gente tem também. Não importa se é uma pessoa. Quando Jesus estava lá na cruz, ele tinha dois ladrões. Um se salvou. Beleza. Ele falou, hoje você estará. Então, pra Jesus, esse um também era importante. Entendeu? Então, se um recebe a mensagem, através da TV, da rádio, do YouTube, do Instagram, do Facebook, eu vou continuar espalhando a mensagem. E a igreja precisa renovar a sua mentalidade. Sempre, cada alguns anos, mais de 100, aí segundo a história, Deus mudou a forma de se fazer igreja. Entendeu? Ele não mudou. Ele não mudou para os mimiceros, né? Deus não mudou. Continua sendo o mesmo. Mas a forma, sim, porque a humanidade foi mudando. A humanidade foi avançando. E a gente precisa... Se não, quem que a gente vai alcançar? Quem já está dentro da igreja. Sabe o que me fez pensar isso daí que você falou sobre Jesus? Eu duvido que Jesus estava pregando na cruz naquele momento. Então, o que valeu ali para o bandido, para o ladrão, era o histórico dele, né? Então, e o que ele estava vendo? O que Jesus não estava pregando? Morrendo de dor? Tudo que você falou. Isso que você falou é muito presente. Eu vejo, assim, hoje em dia, o que acontece hoje em dia, é que o diabo, ele não tem mais o trabalho de tentar a gente. Ele só precisa distrair a gente um pouco. Porque a gente se distanciando de Deus, a gente está justamente onde ele quer, né? Exatamente. E isso que você falou aí, me fez pensar em algo que eu penso, assim, em algumas ocasiões, eu falo, se Jesus viesse hoje, a igreja religiosa, os religiosos, os que preferem que seja daquele jeito, falaria, não, Jesus, nunca ia usar uma rede social. E Jesus lá, usando, não é do teu jeito, entendeu? Eu faço porque eu quero. Então, eu imagino, porque é esse o que aconteceu lá naquele contexto histórico, né? Eles vinham falar, não, você tem que fazer desse jeito, do jeito que eles já vinham fazendo por séculos, né? Por muitos anos. E Jesus, não, não é isso que eu vou fazer. Então, hoje, com certeza, Jesus teria um Instagram aí bombando de seguidores, né? Com certeza. Ia ser cancelado. Com certeza. Solta a barra baixa, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.